Alguém, alguém que eu sei pra me telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou. Essa noite eu não quero ninguém, não escuto mentiras de amor. As promessas que vão me fazer a melhor ser de qual. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar, onde estou? Diga então que quem caiu, em casos não pediu, nem deixou. Vá dizer, se quiseres sumir, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar, onde estou? Diga então que quem caiu, pecado não pediu, nem deixou. Vá dizer, se quiseres sumir, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar.